Alô papai e mamãe do Colégio Santo Anjo, tudo bem com vocês? Amanhã dia 9 de março, às 19h30, nessa terça-feira, eu vou dar uma live muito importante para você a respeito do comportamento das crianças, principalmente sobre birra, como lidar com ela, como lidar com o não da criança, como lidar com o não do adolescente também, mas principalmente com as crianças, como lidar com essa falta de vontade, com essa negação, eu não quero saber disso, eu não vou fazer, e em outras palavras, como lidar com a birra. Amanhã, 19h30, venha para a live aqui no Colégio Santo Anjo. Um abraço!